Lá fora o tempo passa e eu aqui O seu calor em mim O que foi que eu fiz Pra você ter sumido assim sem deixar recado O que foi que eu fiz Se tudo que eu sempre quis foi te ter do meu lado O que vou fazer Se por todos os cantos da casa só vejo você Volta pra mim Pois eu sinto que se não voltar eu vou enlouquecer De saudades de você Lá fora o tempo passa e eu aqui Deitada em nossa cama sem você Ao tocar o cobertor eu já senti O seu calor em mim O que foi que eu fiz Pra você ter sumido assim sem deixar recado O que foi que eu fiz Se tudo que eu sempre quis foi te ter do meu lado O que vou fazer Se por todos os cantos da casa só vejo você Volta pra mim Pois eu sinto que se não voltar eu vou enlouquecer De saudades de você O que foi que eu fiz Pra você ter sumido assim sem deixar recado O que foi que eu fiz Se tudo que eu sempre quis foi te ter do meu lado O que vou fazer Se por todos os cantos da casa só vejo você Volta pra mim Pois eu sinto que se não voltar eu vou enlouquecer De saudades de você De saudades e não voltar eu voueken Primeira pessoa Que foi o que eu fiz Até a próxima